Acho que não, não sei, estamos perdidos. E aí, meu Deus, compra a mão. Onde estamos indo, Aldo? Bom giorno! Hoje eu e o Aldo vamos fazer uma aventura diferente. O Aldo alugou uma motinho, uma moto. A gente vai passear aqui pela Toscana de moto. Ainda não sabemos o destino, mas vamos lá, uma aventura. Tá um dia muito, muito lindo e eu tô super animada. Olha a nossa moto, vou ter que usar um capacete? É. Aí, garota! Vamos parar em Fietzolle, que é uma cidadinha pertinho. Eu acho que demorou uns 15 minutos pra chegar aqui de moto. De Firenze. Fica em cima dos rios, né? Das montanhas. Não é montanha? Enfim, as montanhas pequenininhas. E tem uma vista panorâmica de Firenze maravilhosa. Uma cidade bem pequenininha. E agora a gente vai dar uma passeada aqui. Acho que tem um museu. E vamos tentar achar num restaurante aqui também. Tava muito frio, então a gente parou aqui pra comer aqui em Fietzolle. E eu não sei muito bem o que é essa entrada. Eu sei que é tipo um flan, assim, com cogumelo de spurtini e queijo parmesão. O prato principal, a gente pediu um fetutini com trufas negras. Hum, olha que linda a vista desse restaurante. Dá pra ver Firenze inteiro ali embaixo, tá vendo? E tá um dia maravilhoso. Pensa numa pessoa que gosta de doce. O Aldo. E ele é tão guloso que ele usa os dois garfos pra ele. Você viu que gentleman? Acabamos de almoçar. Estava muito, muito bom. Comi trufa, gente. Amo trufa. E agora não tá na época de trufa branca, mas acho que tá na época das trufas negras, né? Que foi a que eu comi. Ai! E agora não tá fácil descer aqui de salto. Sim, gente. Eu tenho mania de andar nas viagens de salto. É uma coisa que... Não sei, eu tô acostumada a usar salto. E eu não ligo. Agora a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente vai pegar um motinho e vamos passear pela Toscana. Não sei o que eu falei, mas Firenze é a capital da Toscana, que é uma região muito famosa aqui da Itália, né? Dos vinhos. E é super, super linda. As estradas são maravilhosas. Viemos conhecer aqui o Hotel Four Seasons de Firenze, que ele é um pouquinho mais afastado da cidade. Era uma antiga casa aqui no Boro. Uma casa enorme. Por isso... Tem um dos maiores jardins privados daqui. A gente tá passeando pelo jardim. É realmente muito, muito lindo. Aconteceu o seguinte com o Aldo. A gente alugou a moto e agora ele só quer saber de andar de moto. Se deixar, ele fica andando de moto o tempo inteiro, entendeu? Então hoje ele não quis conhecer nenhum museu. E como eu já conhecia o FITZ, né? Que vale muito a pena quem vir pra cá, pra Firenze. É um museu que tem muitas obras lindas, mas... Eu já conheci, não quis conhecer. Tava um dia de sol maravilhoso, né? Olha só onde a gente tá. Então a gente tá aproveitando aqui. É o mesmo legal que é um museu. Olha só esse museu outside. É um museu ao céu aberto. Porque realmente, gente, Firenze é uma cidade que respira história, né? A arte. É aqui que tá concentrado mais de 40% das obras de arte da Itália inteira. Então, assim, tem um palácio que a gente tava no Four Seasons. Era do século XV, né, com a ponta, gente? Era do século XV. Então tem afresco, sabe? Então é uma cidade muito rica, assim, de cultura e tal. Porque Firenze foi uma das cidades mais ricas já, né? Do mundo, numa época. Aí foi ao berço do Renascimento. Nossa, esse pôr do sol vale muito a pena. Um dos mais lindos da vida. Olha isso. Tá se pondo ainda. Mas eu não vou esperar. Porque eu tô com muito, muito frio, na verdade. E como a gente vai contar de moto, é muito vento. Então ainda faltam uns minutinhos. Mas já deu pra sentir essa energia. E é muito, muito lindo. Quem vir pra cá tem que ver esse pôr do sol. E é super romântico. Super, super recomendo. Super romântico. O modo morre de vergonha, gente. Deixa eu tirar. Vamos tirar aqui, ó. Ai, agora eu quero tirar foto na moto. Na nossa grande moto. Vamos arranjar alguém pra tirar foto na nossa. Acho que não. Não sei. Estamos perdidos. Tem alguém se achando o Valentino Rocha aqui. Aquelas ruas de Firenze. No caso, uma coelhinha. Estamos perdidos. Feliz. Feliz. O legal de se perder é que daí você encontra uns restaurantinhos, umas lojas, sabe? Ah, é? O que você ensinou isso? O Aldo me ensinou. Porque, gente, eu sou chata. Eu quero fazer tudo dentro da programação. Entendeu? Tudo organizado. O Aldo odeia a programação. O Aldo odeia a programação. Daí ele bagunça tudo o meu, né? Programação, entendeu? Gente, é uma bagunça aqui, mas eu quero mostrar meu quarto. Aldo, não fique nu. Olha o banheiro. Tudo super novinho, de mármore. Olha que lindo. Olha o quarto. Que graça que é. Tem uma vista incrível. Que lindo. Nossa, tá surreal. Olha aqui. Essa vista também, gente. Do Rio. Ah, não tá vendo? Sério, é muito, muito, mas muito bem localizado esse hotel. É bem no centro histórico. Partindo de tudo. Vai fazer tudo a pé. Tudo bem que o Aldo quis fazer de moto, mas daria pra ir tudo a pé também. Agora a gente vê aqui um restaurante que, na verdade, é uma ruína. Então, ele é todo... Tem lugares preservados, assim. É muito, muito legal o ambiente. Tem afreço. É muito legal, gente. E é especializado em peixes. Então, a primeira a gente pediu vários peixes cru. Porque aqui na Itália, eles têm essa mania, essa tradição, na verdade, de comer crudo. São os peixes cru. Tipo um sashibia, assim. Só que, na verdade, é com limão. Então, aqui a gente tem atum cru. Franzino, que eu não sei a tradução em português. Camarão, que daí o Aldo vai encarar, porque eu não encaro. Ostra. Salmão. E outro peixe daqui, que eu também esqueci o nome. O trato principal pediu uma massa com salmão cru. De um quartal de salmão, sabe? Super diferente, né? O Aldo pediu um peixe com sal, mas tá tão bom que já tá acabando. Ele só colocou um pouquinho de pimenta aqui. Mas tá muito, muito gostoso. Bem fresquinho. Tô suja de chocolate. Passeando por Firenze à noite. E olha que lindo. Não você, Aldo. Catedral de Firenze. Gente, é muito surreal. Passear essas cidades antigas da Europa. Porque, tipo, a gente tá andando. Você, normalmente, de repente, tem uma catedral dessa. Tem, assim, um monumento de muitos e muitos, muitos, muitos anos atrás. Então, é sempre muito legal. Tá uma delícia passar por aqui à noite. E a cidade tá cheia de gente. Como é uma cidade muito turística, né? Tipo, tá bombando, assim, as ruas. Tão quase meia-noite. E ainda tá super cheio. Esse aqui, ó, é o Museu do Salvatore Ferragamo. Aqui em Firenze tem o Museu do Ferragamo e da Gucci também. Gente, Firenze é um dos berços da moda. Aqui tinha muitos artesões também. Até hoje, né? Tem muitos artesões. Muita gente mexendo com couro. Então, foi aqui que nasceu várias casas, né? De moda famosas. Como a Gucci e a Ferragamo. As duas são daqui de Florença, de Firenze. Então, tem um museu das duas marcas aqui. E é muito legal. Eu já fui, principalmente por essa vez. Mas, pra quem gosta de moda, nossa, vale muito a pena conhecer. Gente, ontem tava tão cansada quando cheguei no hotel. Que eu simplesmente capotei, né? Nem consegui dar tchau pra vocês. E agora já tô aqui, ó. No trem, a caminho de Roma. Então, me sigam aí. Quem não tá inscrito no canal, se inscrevam no canal. Curtam esse vídeo. Comentem o que vocês estão achando das minhas férias aqui na Itália, tá? E se liguem amanhã, porque daí já tem vlog. Eu e Roma de novo, gente. Só que eu vou fazer tudo diferente. O que eu fiz da outra vez. Pra lugares diferentes e tal. Então, acompanhem aí, tá bom? Beijo.